Graviola, você conhece essa fruta? Olha ela aí pra você, pra você conhecer. Eu te confesso, pra mim também, ela é nova, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto. Ela é cítrica, é prima da amora e faz um bem incrível à saúde. Ah, e ela tem poucas calorias, viu? Vamos ao vivo, agora com a Fernanda Paranhos, voltar com ela, pra gente saber que a gente pode ter essa fruta e muito na nossa mesa, né Fernanda? Pois é, Mônica, o que você falou é pura verdade, porque eu vou ser muito honesta, você sabe que eu sou sincera e olha só, ontem nós fomos comprar a Graviola pra nossa entrevista com a nutricionista que tá aqui do meu lado, já vou apresentar ela pra vocês. E aí nós chegamos lá, o que é Graviola? Nós não sabíamos escolher uma Graviola. Não fosse a moça do sacolão, nós não saberíamos chegar nessa fruta que é tão bonita e diferente, porque realmente ela não é uma fruta tão popular, muita gente não a conhece e consequentemente não sabe os benefícios que ela traz. E agora vai acabar isso, nós vamos quebrar esse mito da Graviola com a Isabela Queiroz, que é nutricionista. E Isabela, isso acontece mesmo, as pessoas não compram Graviola como compram uma banana, uma maçã, uma pera. E por que isso acontece? Você acha que a gente não tem intimidade também pela questão da região, né? Sim, eu posso destacar pelo menos dois motivos, né? O primeiro é porque realmente não é comum na nossa região, ela é vista mais nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. E o segundo motivo é pelo preço também. Ela não é tão barata como as demais frutas. Mas ela pode ser agregada numa dieta, não precisa ser uma fruta diária para você consumir todos os dias, mas ela tem benefícios e pode ser agregada na dieta em momentos esporádicos. E quais são esses benefícios? O que ela traz de bom para a gente? Realmente, o bom da Graviola, como a Mônica também já destacou, que além dela ser pobre em calorias, ela também é bastante nutritiva. Ela é rica tanto em vitaminas quanto em minerais. Por exemplo, das vitaminas, eu quero destacar a vitamina C e as do complexo B. Olha que bom! E justamente por ela ser rica em vitamina C, ela é utilizada bastante para tratar catar recessivo. Olha só! Então, quando você está gripado, o suco de Graviola pode ser uma boa opção. Exatamente! Além de ser delicioso. E além das vitaminas, ela também é rica em minerais, como potássio, cálcio, magnésio. E, por exemplo, na questão do potássio, essa fruta, ela age como diurética. Então, ela é bastante indicada para pacientes que têm hipertensão. Que legal! Olha só, diurética, a gente também fala muito do uso do chá. As do Graviola podem entrar nessas dietas de pessoas que precisam ter... E mais ao banheiro, fazer xixi, vamos falar a verdade, né, gente? Porque diurética, a gente fala muito do chá, o suco também pode ajudar. Mas olha só, eu achei engraçado você falar que ela é diurética, porque ela é meio... Vamos mostrar aqui, o Max está aqui, ela parece ser mais cremosinha. A gente tem a polpa aqui, gente. Mas ela mesmo assim é diurética, não faz diferença ela ser mais líquida ou não. Não, isso não tem nada a ver. É mais por conta das substâncias presentes na fruta. No caso, o potássio, por exemplo, que auxilia nessa ação diurética. Tá certo! Então, vamos fazer duas receitas hoje, gente. A primeira entrada, nós vamos entrar agora e depois a gente volta com mais dicas e mais benefícios da Graviola. E a Isabela vai ensinar pra gente um suco. Esse suco, o que vai nele pro pessoal de casa aprender, Isabela? É bem simples, Fernanda. Vai um litro de água, duas polpas de fruta e quatro colheres de açúcar mascavo, de preferência. Açúcar mascavo. Vamos lá preparar, então. Então, são ingredientes que a gente encontra com facilidade. Água todo mundo vai ter em casa. Açúcar mascavo hoje a gente já tem acesso com facilidade também. E por que não açúcar cristal, Isa? O açúcar mascavo, ele é mais saudável, né? Passou por menos processos industriais. Então, eu indico mais ele. Ou demerara também. Ele tem um gosto gostoso? Eu gosto de açúcar mascavo. Vamos lá. A gente vai fazer agora... Como eu disse, a gente vai usar a polpa, porque ela já vem de uma maneira mais prática pra gente. Ela já estava congeladinha, vai ficar um suco mais geladinho. Mas você também pode pegar a polpa da graviola, tirar as sementinhas e usar. Essa quantidade igual a da polpa que a Isabela está colocando aí no nosso liquidificador. E agora nós vamos bater. E nós vamos perceber que o suco vai ficar mais cremosinho. Vamos lá. Bateu o nosso suco agora. Bateu o nosso suco agora. A cor dele, porque ele misturou com açúcar mascavo e ficou aquela cor bonita com a espuminha da graviola. Bom, eu vou me oferecer pra provar. Vai ser meu café da manhã. Não come nada até agora. Muito gostoso. Tem um sabor muito diferente. É o único. Não tem nem como comparar. Super gostoso. Ele lembra... Ele tem um azedinho. E com açúcar mascavo fez uma combinação bacana. Próximo bloco a gente vai mostrar uma vitamina. Vou adiantar pra vocês. Pós treino com aquele pozinho que muita gente usa, que é em malha, que é o whey, que é polêmico também. A gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Mônica com vitamina de graviola. Eu vou querer um pouquinho desse suco. Já que você está pertinho disso... Tem muito aqui. Pode deixar que eu não vou tomar tudo não. Porque ele ficou bonito, né? E deixa corrigir, viu, Fernanda? E a Isabela também. Porque a Luján Machado me disse que eu já tomei o suco de graviola com ela. Ela que fez pra mim. Mas eu nunca tinha visto a fruta. E é uma delícia. Então daqui a pouquinho eu quero experimentar. Tá bom? Tá bom. Daqui a pouquinho tem o suco e mais vitamina pra gente. Como a Fernanda disse, daqui a pouquinho a gente volta com mais uma receita com a graviola, tá? Estamos de volta com você ao vivo no Manhã Total. Eu já experimentei o suco. Hum! Bom demais da conta Equilíbrio Doce e o azedinho. Fernanda Paranhos, que ela vai fazer mais uma receitinha com a graviola. Menina, que delícia esse suco. Eu também tô tomando meu suco. Ele é super refrescante, olha só. Já tô acabando com ele já. Tem que deixar um espacinho pra vitamina. Então a gente tá de volta agora pra falar da graviola de novo. Dos benefícios dela. Antes da gente fazer vitamina, a Isabela tava me contando que a graviola tem uma questão envolvendo prevenção do câncer e de outras doenças. Isso realmente existe? Ela ajuda nessa questão? Conta pra gente, Isabela. Realmente, Fernanda. É porque existem estudos que sugerem que a graviola, ela possui fitoquímicos. O que que é isso? São nutrientes provenientes dos vegetais. E eles possuem a ação antioxidante, combatendo assim os radicais livres presentes no nosso corpo. E nisso as nossas células ficam protegidas, certo? Mas a questão do câncer, é necessário que ainda surjam artigos, estudos científicos, realmente que comprovem essa ação. Porque, por exemplo, visto que ela tem esses antioxidantes, esses estudos foram comprovados em roidores, no caso ratos, e também em vitro, por cultura de células. Mas nós não temos que ter cautela ao extrapolar esses dados para os humanos. Não é porque deu certo em animais que derá certo em humanos. São pesquisas que ainda estão desenvolvendo, mas o fato é que ela faz muito bem para a saúde, de qualquer forma, né? Eu gostei da Isabela, que ela trouxe itens para a gente fazer a nossa vitamina de graviola. Porque eles geram muita polêmica, como eu disse no outro bloco, que é o whey, que é essas proteínas concentradas que as pessoas que malham usam muito. E a aveia. Aí a gente tem glúten, tem o whey. A gente pode agregar. Com equilíbrio dá tudo certo. Qual que é a sua opinião sobre esses itens também, Isabela? Claro, Fernanda, a gente sempre tem que buscar informação de qualidade e realmente pautada pela ciência. Então, no caso, por exemplo, tanto do leite, né? Muitas reportagens dizem que o leite inflama, que a aveia por ser glúten mata. E isso tudo foi desmistificado. Não existe isso. Por exemplo, pode misturar também o whey com leite. Isso não atrapalha a absorção da proteína no corpo. E é isso que eu vou mostrar hoje nessa vitamina, que pode ser consumida após o treino. Que legal, e com a graviola, que é mais, pra deixar ainda mais diferente. Vamos colocar, então, esse leite ao leite desnatado. Vamos fazer a quantidade do copo, que é uma porção mesmo, individual, né? Leite desnatado, um copo grande. Qual que é a quantidade de aveia? Duas colheres de sopa. Duas colheres de sopa de aveia. Essa é a aveia em flocos, a gente acha também com facilidade. Aqui, esse whey tem algum sabor específico, não? Baunilha. Baunilha é mais neutro, né? É, aí vai de acordo com o que a pessoa quiser. Ele já vem com esse scoop que eles falam, né? Isso, aí a gente acrescenta um, porque já tem a proteína do leite. Ok. E é claro que a quantidade de proteína que ainda tem. E tá com sabor maravilhoso, sabor não, aroma maravilhoso. Vou experimentar também, viu, Mônica? Olha lá. Não precisa de açúcar, ficou super doce. É o docinho do... Natural. Natural do whey. É uma ótima opção mesmo, parece que é aquela bebida que vai dar saciedade, não é? Exatamente. E fora que ela proporciona os nutrientes, né? E macronutrientes necessários pós-treino. Que bacana, Isabela. Obrigada por você ter vindo. Olha só, agora a gente tá apresentado pra graviola. Podemos comprar, agregar ela na nossa dieta. E, Mônica, agora quando a gente for no sacolão, a gente não vai mais olhar pra graviola e pensar que fruta é essa, meu Deus. A gente já pode comprar e fazer receitas muito gostosas e saudáveis. Eu fico imaginando até mousse, mousse de graviola, que é só delícia. Mousse, mousse. Boa ideia. Boa ideia. Fernanda, deixa eu aproveitar que a Isabela tá aqui, o pessoal tá conferindo essas receitinhas. A dona Vilma, lá de Patos de Minas. Oi, dona Vilma, um beijo pra senhora. Ela ligou aqui pra gente, perguntando o seguinte. Tem muito a ver com a graviola? Não, mas já que a Isabela tá aqui com a gente, vamos perguntar. Misturar o arroz integral com o macarrão integral. Pode, tem benefício, não tem? É um, cada um na sua área. Arroz integral com o macarrão integral. É uma boa escolha? A dieta vai ser prejudicada ou não? Qual que é a sua opinião como nutricionista? Não, é ótimo, porque são carboidratos integrais, né? Então, eles possuem a fibra, que além de aumentar a saciedade, ela também proporciona energia ao corpo. E não tem problema nenhum em misturá-los, desde que seja na quantidade certa, né? Que aí quem prescreve é o nutricionista. Não tem problema em misturar carboidratos. Olha, tá vendo esse mito do carboidrato, que um se comer, um não pode comer, outro não tem que eliminar. Não é sempre por aí, né? Gostei, gostei muito, viu? Obrigada, Fernanda, obrigada, viu? Isabela, bom fim de semana. Dona Vilma, tá aí a resposta, viu? Obrigada e um super fim de semana pra senhora, tá?